Música Oi gente! E aí pessoal? Mais uma agenda, vamos lá! É o último fim de semana da Mostra Jairo Ferreira, cinema de invenção, que está em cartaz lá no CCDV. Então, como a gente falou na agenda da semana passada, Jairo Ferreira é um dos nomes mais importantes do cinema experimental brasileiro. Dentre os filmes que vão passar, na sexta às sete da noite tem Ritual dos Sádicos, no sábado às 8h50 da noite tem Alma Corsalho e domingo às nove tem Mulher de Todos. Para o restante da programação é só entrar no site do CCDV, que está tudo lá, lembrando que a entrada é fã. Não, não é? Não, não é? Não, não é? É, mas perfeito. É? Não, não, não é? Não, não, não é? Mas, pera lá. Tá pegando. Bom, quem acompanha o blog já viu lá que a gente postou sobre a exposição Arte Radical, que fica até o dia 29 de abril lá no Espaço Eco. Mas ela traz uma mistura entre a arte underground e os esportes radicais, e também é muito focada na arte de rua. Foram reunidos 42 artistas do DF, várias gerações de grafiteiros, entre eles o Color Kings da Ceilândia e o Síndrome Criativa, lá do Ricardo Zemos e da Samambaia. A exposição ainda conta com uma estrutura que traz duas rampas de skate, onde será um Red Hot Campeonato. Além disso, vai ter muito hip-hop e apresentação de DJs e bivores. A apresentação é de 9 da manhã às 7 da noite e é de 10 horas. Mas que calorias! Que calorias! Que calorias! Ah, eu quis sentir! Será que tá? Bom pessoal, e a gente acabou indo lá no CCBB assistir a peça J. Pelé-Roi, um conto de fadas punk. Ela fica encartada até o dia 11 de março. Pra quem não lembra, a peça conta a história de J. Pelé-Roi, um jovem autor que foi considerado um dos mais promissores do século XXI, mas que na verdade não existia. A gente foi inventada por uma outra autora e eles conseguiram passar 7 anos nessa parça. Pois é, é muito legal, valeu ter me conferir, tá? Valeu! Quem quiser dar uma olhadinha no post que a gente fala um pouco sobre a peça. Os horários são sexta e sábado às 9 horas da noite e domingo às 8. O ingresso é sexta e inteira três da minha. Bom pessoal, acabaram as nossas dicas, a gente espera que vocês gostem. Se divirtam! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!